E continua avançando a violência. A polícia militar prendeu ontem dois homens suspeitos de vários assaltos. Aqui no Magreste. Eita, gente! Pávore seu negócio. Essa gangue tava botando o bicho. É, 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 é. Belo Jardim. Eita, brejo da madre de Deus. O efetivo, ele foi procurado por uma mulher que teve a motocicleta roubada pela dupla. Aconteceu ali no distrito de Cavalo Russo, que fica em Brejo da Madre de Deus. O marido da mulher seguiu os elementos em outra motocicleta. E ele descobriu que eles estavam em uma casa no distrito de Serra dos Ventos. Já a Serra dos Ventos pertence a Belo Jardim. A polícia montou um cerco, hein? Os homens tentaram fugir. Gente, foi dia de juízo. Pularam muro, telhados. Mas foram alcançados, hein? Reagiram contra o policiamento. O local, segundo a polícia, era usado como desmanche. E lá foram encontradas armas, celulares roubados, placa de veículos, duas motos, dois carros. Além de um tanque de motocicleta e cinco capacetes. Eita, bagaceira! Então, cadê José Val Ricardo? Ele vai trazer mais informações. Hein, gente? Lá vem a caravana! Hein? Tem um ganhão de braços dados com dois soldados. Traz na tela! É exatamente isso, Edé Ilson. A polícia pôs fim em uma ação criminosa, ou várias ações criminosas, que estavam acontecendo entre Belo Jardim e Brejo da Madre de Deus. Na verdade, os suspeitos, eles praticaram vários assaltos na zona rural desses dois municípios. E o último assalto praticado por essa quadrilha foi ontem, quando eles roubaram uma moto pertencente a uma mulher de Brejo da Madre de Deus. Quando essa mulher foi assaltada, ela voltou para casa e disse ao marido, olha, eu fui vítima de assalto, me roubaram agora. Foram dois homens que levaram a minha moto. O marido dela pegou uma moto e saiu na direção que ela disse que os suspeitos fugiram. Ele conseguiu visualizar os dois homens, acionou a polícia militar, os policiais do 24º Batalhão, que é o Batalhão de Santa Cruz do Capibaribe, começou a perseguição pela zona rural, perseguindo esses dois suspeitos, e eles seguiram o sentido Serra dos Ventos, que é distrito de Belo Jardim. Lá em Serra dos Ventos, os policiais militares pediram apoio de PMs do 25º Batalhão, do Batalhão de Belo Jardim, e eles chegaram até a casa, que era utilizada como esconderijo por essa quadrilha. Nessa casa estavam quatro homens suspeitos. Quando eles viram que os policiais haviam fechado o cerco, eles tentaram correr, começaram a atirar, pularam o muro, subiram nos telhados de várias casas. Foi realmente uma cena de terror, de desespero, por parte dos moradores que não aguentavam mais a ação dessa quadrilha. Em determinado momento, os quatro suspeitos foram presos, e dentro da casa a polícia conseguiu localizar muitos objetos. Alguns produtos de roubo e outros de procedência duvidosa. Nessa ação, foram apreendidos pelos policiais um revólver calibre .38, um notebook de procedência duvidosa, dois aparelhos celulares que os policiais também não conseguiram, os bandidos não conseguiram provar a procedência deles, além de um som automotivo, duas placas veiculares, um cartão de débito, uma motocicleta XRE e uma CG, um veículo Gol e um Onix, um reboque sem placa, um simulacro de pistola, R$ 166,00 em espécie, um tanque de moto e cinco capacetes. Foram os objetos que estavam nessa casa. Mas a polícia acredita, inclusive, que esse local era utilizado como desmanche. Era o esconderijo da quadrilha, mas também utilizado como desmanche. O que a polícia civil de Belo Jardim, já que as apreensões e prisões aconteceram em Serra dos Ventos, está investigando, é se há outros integrantes dessa quadrilha. O que se sabe é que eles anunciavam assaltos, roubavam muitas motos, roubavam objetos também naquela localidade. E a população estava aterrorizada com as ações desses suspeitos. No momento em que as prisões aconteceram, em que eles foram capturados, a população festejou a captura dos quatro que estavam tocando o terror aos moradores de Belo Jardim, Serra dos Ventos e também de Brejo da Madre de Deus. Então, nesse momento, eles encontram-se na delegacia da polícia civil. Foi feito o procedimento de autuação em flagrante lá em Belo Jardim e eles passarão por audiência de custódia. É daí, Ilson? Então, tá aí, gente. Mas vou dizer um negócio. A história é que esse grupo estava botando o terror. Somente em Belo Jardim, não, gente. Ali em Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru. E temos até a informação que esse grupo estava agindo também em gravatar. Então, está aqui na tela. Eita. A polícia fez o cerco. Eles tomaram a motocicleta de uma mulher aqui no Brejo da Madre de Deus. Hein? É. Na sequência. O marido da mulher comunicou à polícia e saiu fazendo o monitoramento. Até chegar em Serra dos Ventos, hein? No local onde estava funcionando um desmanche. Outra coisa tem que ser dita. A polícia saiu aplaudida por essa operação. A polícia militar saiu aplaudida de Serra dos Ventos. De Belo Jardim. Tá aí, gente, na tela. Olha quanta motocicleta. Arma, munição. Tanta coisa. Hein, gente? Tá aí. Aplaudida a polícia naquela região, hein? Por essa operação. Tá aqui na tela. Tchau, tchau. Amém.